Eu quero dizer o seguinte, e quero deixar aqui o recado bastante. Hoje este jornal é de hoje, este jornal é atual. E o que é que lhes dei logo da primeira capa do jornal? Operação Rigor Mortis, Caspar Destrói, mais 208 mil empregos até ao próximo ano. Eu participava na terça-feira numa reunião sobre os lixos e sobre a recolha de lixos. E vejam como é que tudo está, umas coisas metidas noutras. Nós estávamos os presidentes dos municípios do Pleno Alto Leirão, que somos uns 18, e constatámos que até hoje nos conselhos há menos lixo. E sabem porquê que há menos lixo? Por uma razão extremamente simples. Porque há menos dinheiro, há menos compras, ou também se reflete no lixo. Vejam como é que estas coisas... E a empresa queixava-se que também tinha menos colha e tinha menos receitas. Vejam como é que estas coisas estão todas. E como eu disse, eu queria dizer à oposição, que não fui eu que fiz um conjunto de políticas erradas e que fez com que fechassem muitas organizações, muitas empresas, que mandassem os seus trabalhadores para o desemprego. Não fui eu. Foi quem fez essas medidas, é que tem que assumir a responsabilidade, e eu não posso ter que assumir as responsabilidades que me dizem respeito. com meu fome.